Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Baira Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, do nada, falei assim, vou gravar. Não sei nem que eu vou gravar, mas vou gravar porque eu quero falar com eles e sentindo meu coração de vir falar com vocês. Tô aqui fazendo almoço, né? Enquanto eu cozinho, eu vou conversar com vocês. Então, por isso que já botei cozinha e fala. Se vocês gostarem, pode até virar um quadro aqui no canal. Então, gente, tô fazendo aqui uma comida que a gente gosta muito aqui em casa. Mas assim, quando a gente fala sobre essa comida, as pessoas meio que se espantam. Mas é muito bom, gente. Fica muito gostoso. É estrogonofe de linguiça, ó. Tô aqui cortando a calabresa, a calabresa, tá, gente? Depois eu mostro direitinho pra vocês. Tipo assim, não tem segredo, não. Esse estrogonofe de linguiça, ele é bem diferente do estrogonofe que eu faço de frango e tal. O de frango, nossa, gente, é imbatível. Ainda vou trazer a receita do de frango pra vocês, que é bem diferente dessa aqui. Essa daqui é mais um molho, sei lá, que eu faço, que fica parecido com o estrogonofe, a mesma cor e tal. Por isso que a gente fala que é estrogonofe de linguiça. E vou fazer uma batatinha corada, porque eu fui comprar batata palha, né? Porque eu gosto de comer com batata palha, que é mais crocante, e não tinha. Gente, meu cabelo... Mas... Por quê? Não pedi o cabelo hoje, né? Dormi, acordei com ele assim e falei, é... Tá aceitável. Aí eu vou deixar ele assim, não se espantem. Então, gente, é... Eu vim falar hoje sobre um assunto muito delicado e que as pessoas estão encaminhando de uma forma muito ruim, que é depressão. O que eu falo sobre depressão? Não sei. Sentindo meu coração de falar sobre depressão, talvez muitas pessoas estão precisando desse vídeo. Não sei, só sei que a espiritualidade me tocou pra falar sobre esse assunto. Bom, depressão vocês sabem que é uma doença, né? Que leva à morte. Depressão é uma doença mortal. Mas as pessoas não encaram como isso. Quando as pessoas vêm a outra sofrendo, vêm a outra... Cara, porque depressão causa muitas coisas. A pessoa para de tomar banho, a pessoa não quer mais viver, a pessoa não vê graça em nada, a pessoa não quer sair, só quer ficar isolada. Então, as pessoas tratam isso como preguiça, como frescura, ah, maluquice. Gente, mas não é. Depressão é muito, vamos dizer, sério. Eu tô falando isso porque eu já sofri com depressão. Já sofri com depressão. Por conta de coisas que aconteceram na minha vida. Não foi uma coisa assim... Que desencadeou do nada em mim, entendeu? Foi uma coisa que desencadeou sobre a... Depois de fatos ocorridos na minha vida, que eu já até contei aqui no canal, sobre relacionamento abusivo, e esse foi um motivo. Então, eu já cheguei a tentar tirar minha própria vida. E só quem passa por depressão sabe, gente, a dor que a gente sente. O que a gente sente? Que pra gente, se a gente morrer, né, aquilo tudo vai acabar. E é um grande erro da pessoa que tem depressão pensar isso. Que quando morrer tudo vai acabar. Muito pelo contrário. Quem é espiritualista, né, quem estuda e tal, o mundo espiritual sabe que quem tira a própria vida, ela continua sofrendo e até 10 vezes pior do que quando esteve aqui. Então, se você tem depressão, se você tá passando por isso nesse momento, peça ajuda. Não pense em tirar sua própria vida. Não pense. Peça ajuda. Porque é uma doença. E você pode sim passar por isso. Você pode sim voltar a ser uma pessoa feliz, uma pessoa saudável mentalmente. Procure psicólogo, psiquiatra, amigos que você possa confiar, família, aqueles que você pode confiar. Não fique perto de pessoas negativas, pessoas que se jogam mais pra baixo ainda. Eu sei que muitas pessoas têm depressão por conta de estereótipo, de biotipo, porque... De padrão, né? Por conta de padrão. Porque a sociedade impõe um padrão e a pessoa não entra naquele padrão. Então, ela sofre porque é gordinha, porque ela não se acha bonita o suficiente. E acaba aquilo tudo acarretando numa depressão, né? Então, não pense nisso. Se ame, se goste. O seu corpo é um templo, né? O nosso corpo é nosso templo. A gente mora dentro dele. A gente não é um corpo. A gente é um espírito. É encarnado, né? Pra viver experiências aqui na Terra. Então, encare o seu corpo dessa forma. Se você passa a depressão por conta desse tipo de coisa. De se achar feia, de ter autoestima baixa e tal. De as pessoas te zoarem por conta do seu corpo. Mas você tem que pensar que o seu corpo te possibilita a ir a lugares lindos. Seus braços te possibilitam abraçar as pessoas que você ama. Então, o seu corpo é o seu templo. E se tem o seu corpo, você não teria tantas... Você não poderia realizar tantas coisas boas na sua vida. Então, você não tem que pensar no seu corpo como uma coisa que as pessoas têm que achar bonito, não. Quem tem que achar bonito, quem tem que achar maravilhoso, é você. Entendeu? Existem muitas jovens, principalmente as mulheres, sofrem com isso. E acabam arcarretando na depressão. E acabam se matando e tal. E... Então, gente. Olha só. Portei ela assim, tá? Então, gente. Eu quis vir aqui falar sobre esse assunto hoje. Um assunto muito importante. E pessoas que convivem com... Pessoas que têm sintomas de depressão. Não encare isso como frescura. Não encare isso como preguiça. Tente ajudar. Dê a mão pra aquela pessoa. Mostre que aquela pessoa... Pode sim sair daquela situação. Não tente afundar mais essa pessoa. Não tente, gente. Eu já convivi com várias pessoas com depressão. E eu sei como é ruim. Eu já tive. Eu sei como é ruim sentir que você é um nada. Que você... Sabe? Que você não tem mais motivo de ficar aqui. Porque se a gente veio pra essa terra. Se Deus botou a gente nessa terra. Porque a gente tem algo a fazer aqui. A gente tem que evoluir. A gente tem que crescer aqui. Então, não deixe. A depressão acabar com isso. E você não deixe que seu amigo. Seu parente. Se entregue à depressão. Porque é uma coisa... Tensa. E muito complicada. E que a gente está vivendo muito nos dias atuais. Várias vezes eu abro o Facebook. E tem lá pessoas que se mataram. Que se entregaram. À depressão. E é uma doença. Então, procure ajuda. Toda... Não se entregue. E se você estiver se sentindo mal. Você pode chegar. Manda a metade pra mim. Que eu vou ler. Vou te dar apoio. Tá bom? Você não está sozinho nesse mundo. Você não é sozinho nesse mundo. Você é muito importante. Pra muita gente. E você é importante. Pra Deus. Pros seus guispos. Seus orixás. Então, não se sinta uma pessoa jogada. Não se sinta que não é importante. Porque você é muito importante. Pra muita gente. E com certeza. Que se você partir dessa terra. Vai fazer muitas pessoas tristes. Vai fazer muita pessoa chorar. Vai fazer muita pessoa também. Que vem entrar no mesmo quadro de depressão. Do que você. Porque vai sentir sua falta. Vai sentir a sua perda. Então, não faça isso acontecer. Porque é um efeito dominó. Não existe só você. Existe uma sociedade em volta de você. Uma união. Uma cúpula em volta de você. Então, por exemplo. Se você se entregar à depressão. Não tentar lutar. Pra sair dessa. Você vai se entregar. Mas aqui em volta tá sua mãe. Tá seus parentes. Seus amigos. Pessoas que te amam muito. E isso. Você vai cair. E vai derrubando os outros. Então, é um efeito dominó. Então, não faça isso com você. Não faça isso com a sua família. Procure ajuda. Agora, eu vou botar aqui. Na panelinha. Pra poder. Ferventar um pouco. E essa receita. Eu gosto de fazer ela. Pra ela ficar bem suavezinha. Não tem mistério não, gente. Tô com uma receita. Mas não tem mistério. Vou pegar as batatas. Então, gente. Já coloquei ali. Tá? No fogo. Agora eu vou cortar as batatas. Eu vou continuar conversando com vocês. Então, gente. Às vezes, quando a gente tá deprimido. A gente. A pessoa com depressão. Ela não quer se arrumar. Ela não quer se cuidar. Ela fica jogada. Porque ela não vê sentido naquilo. Ela não vê sentido em se cuidar. Em se amar. Né? Então. Se você. Tá sentindo isso. Por favor. Não fique calado na sua. Peça ajuda. Não pense que é uma coisa passageira. Porque, às vezes, não é. Você só vai sair daquilo ali com ajuda. E. Igual. Às vezes, eu tô muito triste. Às vezes, nem chega a ser uma depressão. Muito triste. E me vem aquele desanimo. Ah. Eu não quero me arrumar. Não quero fazer nada. Não quero me cuidar. Mas eu faço a maior força do mundo. E eu começo a olhar pra mim de um jeito diferente. Sabe? Eu cuido do meu cabelo. Eu me olho de uma maneira diferente. Quando eu me olho no espelho, eu já tô bem melhor. Então. Isso é uma terapia pra mim. Talvez seja também pra você. Gusta tentar, né? A única coisa que você não pode fazer é se entregar. Se você se sente bem. Você tá mal. Se você se sente bem ouvindo uma música. Ouça aquela música. Se você se sente bem lendo um livro. Leia o livro. Mesmo que você não esteja com vontade. Pega aquele livro. Faça. Dê o primeiro impulso. Porque a força tá dentro de você. É só você dar aquele impulsozinho. Entendeu? Pra acontecer. E vai acontecer. Você só não pode se entregar. Você não pode deixar pra lá. E ficar naquela, sabe? Sentindo aquela coisa ruim. Se o que te faz bem é conversar com um determinado amigo. Converse com um determinado amigo. Se o que te faz bem é cantar. Cante. Se o que te faz bem. Gente, faça o que te faz bem. Pra poder sair dessa situação. E não se entregue. Porque a depressão chega uma hora que você não tem mais controle sobre ela. E aí pode ser tarde demais. Outra coisa que também é muito bom pra cabeça, né? Pra mente. É você manter lembranças boas. É você alimentar boas lembranças. No momento que você esteve mais feliz. E você lembrar daquilo. E você falar. Poxa, olha esse dia foi tão legal. Vou tentar repetir. Vou tentar fazer igual. O que me fazia feliz nesse momento? Por que eu estava feliz nesse momento? E aí você vai encontrar o que te faz bem. Eu sei que a dor da depressão é muita. É muita. Mas a sua força. A força que você tem aí dentro. Que você nem sabe que existe. É muito maior. Então você pode sair dessa sim. Você pode. É só você encontrar a sua força interior. É só você se juntar com pessoas que vá fazer ainda mais essa força surgir em você. E se afastar de pessoas que te deixam pra baixo. Que não faça você enxergar o quanto você é maravilhoso. O quanto você é maravilhosa. E o quanto você é importante. Ninguém é inútil nessa vida. Ninguém é inútil. Todo mundo está aqui por um propósito. Então não deixe a sua luz apagar. Não deixe a depressão te matar. Não se entregue. Alimente boas pessoas perto de você. Porque também isso conta muito. E para as pessoas que não tem. Mas que conhecem uma pessoa assim. Que tem esses problemas. Estenda sua mão. Se preocupe. Sim. Se preocupe sim. Porque é muito sério, gente. É muito sério. Você não sabe. Às vezes o que está passando dentro do coração daquela pessoa. Às vezes ela está sorrindo. Mas por dentro ela está em pedaços. Por isso que eu falo. Nunca pise ninguém. Sabe? Porque você não sabe o que ela passa. Nunca zoe ninguém. Por nada. Eu sei que às vezes. Fala a geração mimimi e tal. Mas a gente está passando por uma protestagem muito grande. Então tudo que você fala. Acarreta um peso. Para uma determinada pessoa. Com um tempo psicológico tão bom. Acarreta um certo peso. Então. Toma cuidado com o que você vai falar para alguém. Toma cuidado com o que você vai agir com alguém. Porque isso pode ser um gatilho enorme. Para você não foi nada. Mas às vezes para aquela pessoa. É um gatilho. Sabe? É um motivo. Então cuidado. E ajude, gente. Quem está passando por isso. Gente. Já escorri a linguiça. Aí aqui está a batata cozinhando. Que eu vou fazer a corada. E vou fazer o arrozinho agora. É... É isso. Não tem nada demais. Vamos dar para vocês que não tem nada demais. Eu vou picar uma cebola. Aqui. Vou refogar junto. Cebola. E um pouquinho de óleo. Porque como eu tirei a gordura toda da linguiça. Não vai fritar, né? Porque eu estou até sem gordura. Então vou botar só um pouquinho de óleo. Com cebola. E um temperinho. Gente. Botei a cebola. Já botei o óleo. Agora vou ligar o fogo. E vou refogando isso daqui. Até a cebola ficar um pouquinho douradinha. Depois de ficar douradinha. Eu jogo os temperinhos que eu quiser. Entendeu? Boto. Não boto sal não, tá gente? Porque eu vou botar um sazãozinho. E vou colocar os temperinhos que eu tenho aqui, né? Você pode botar o que você quiser. Então gente, ó. Já está frita, né? E a cebola já murchou todinha. Então agora eu vou botar os temperos. Gente. Eu só boto um pouquinho de sazão, tá? Só para dar um gostinho. Porque a linguiça, mesmo que você estalzando ela. Ela já fica com sal, né? E aí eu vou colocar os temperinhos que eu quiser. Orégano. Cuminho. E salsinha. Vou colocar um pouquinho de mazú de tomate. Assim. Agora eu vou botar o creme de leite. E acabou. Tá pronto. Gente, ficou assim. Gente, isso daqui é muito gostoso. Experimentem na casa de vocês. Isso daqui, ó. É os temperinhos, tá? Que eu coloquei. Esses pretinhos, os temperinhos. Gente, eu botei uma colher e meia porque é extrato de tomate. Então é muito mais forte. Se você comprar aquele tempero pronto, que é uma massa pronta. Ela é mais fraquinha. Então você tem que ir vendo a coisinha que você quer, entendeu? Então, gente, ó. Já escorri a batata. Nosso arroz tá quase pronto. Só vou fritar essa batata. Porque eu não vou dar uma corada nela. E vamos almoçar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica desse almoço. Rápido, fácil, gostoso. Vou acabar o vídeo por aqui, tá bom? O que eu queria falar com vocês mesmo era dessa questão da depressão, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido pra alguém, pra abrir os olhos, pra se sentir melhor com esse vídeo, tá bom? Um grande beijo. Muito, muito aché pra nós. Tchau.